Eu estou aqui com o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, conversou hoje com o prefeito Firmino Filho, que hoje inaugurou um novo bosque, uma extensão, na verdade, do bosque ali em cima daquele campinho de futebol. Houve até questionamentos, protestos. A turma usava o campinho. O campo muito movimentado daquela região. Mas não teve prejuízo não, porque o campo foi transferido lá para outro local da fazendia. Tá certo. Agora aí virou um bosque lá. E nessa oportunidade você conversou com o prefeito, Elivaldo. É verdade. Ele falou sobre dois assuntos que repercutiram essa semana no Palácio da Cidade. A decisão do TCE de notificar a prefeitura que atingiu o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal que impede a prefeitura de conceder qualquer aumento no salário dos servidores. E também sobre essa decisão de ontem, em que o prefeito e o ex-Silvio Mendes foram condenados por improbidade administrativa com perda de direitos políticos em razão de possíveis contratações irregulares na Fundação Municipal de Saúde. Isso tudo lá na hora do plantio das árvores. Plantando a árvore. E eu descobri na época que o prefeito plantou a maior árvore. Por quê? Tá na matéria? Tá na matéria. Então vamos ver na reportagem de Elivaldo Barbosa. O campinho de futebol da Floresta Fóssil será um vistoso bosque. As mudas de árvores nativas da região foram plantadas por vereadores e o prefeito Firmino Filho. Um gesto de compromisso das autoridades do município com a preservação de um patrimônio científico ambiental. Esse bosque, que ele possa ser preservado, porque aqui já fizemos outras ações, inclusive o Partido Verde, do Dia Mundial da Água, e houve queimadas. Então, a partir de agora, que haja uma fiscalização, que haja manutenção e que seja aberto para fazer educação ambiental com as crianças, que traga os visitantes para ver, ou seja, tornar isso aqui bem vivo e lindo, que Terezinha merece. Nós temos aqui o Parque da Floresta Fóssil. Nos últimos anos, nós fizemos um projeto executivo. Estamos agora numa fase de captação de financiamento junto à CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico. Portanto, nos próximos anos, nós teremos aqui a implementação do Parque da Floresta Fóssil, que deve ter um padrão, uma qualidade do mesmo patamar, até superior ao Parque da Cidadania. O prefeito também falou da notificação do Tribunal de Contas do Estado que proíbe a Prefeitura de conceder reajuste salarial aos servidores do município. Apesar dos gastos pessoal não terem aumentado, a queda da receita faz com que o comprometimento da folha do pessoal com a receita tenha crescido. Então, nós já passamos dos 40%, por isso fomos notificados pelo Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura atingiu 48,06%, já está no limite prudencial. Prometeu recorrer da decisão judicial que condenou o atual gestor e o ex-prefeito Silvio Mendes por improbidade administrativa, até com perdas de direitos políticos. Então, foi feita uma ação emergencial e foram colocados esses CAPs à disposição da cidade. Tanto é que essa transição, o fechamento do Meduna não deixou muitos traumas, porque nós agimos rapidamente. E, ao mesmo tempo, nós oficiamos a Universidade Federal do Piauí para a realização do concurso correspondente. Infelizmente, na época, a universidade demorou, houve uma crise interna na universidade relacionada ao setor de concursos. Isso demorou e o concurso foi realizado a posteriori. Portanto, acredito que os atos que nós tomamos na Fundação Municipal de Saúde foi preservar o interesse da população, em primeiro lugar, e foram atos de um gestor que não apenas respeita os recursos públicos, mas tem sensibilidade em relação àqueles que sofrem. Portanto, não tem a menor dúvida de que nós vamos recorrer a essa decisão e vamos vencer para que a justiça se faça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.